Olá, eu sou o Newton e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, né? Eu vou falar um pouco sobre X-Infinity, como você pode montar o seu primeiro time. Eu acabei de dar meio que uma consultoria, né? Digamos assim, para um cara que estava ali na minha live. Eu acho que eu posso chamar ele de inscrito, né? Um inscrito que estava ali na minha live. E, bom, eu acabei tendo a ideia de passar para vocês as informações básicas para vocês montarem o time de vocês, né? Você aí que está querendo montar um time sem ter condição de pagar uma consultoria, que, assim, eu acho que já que você vai montar um time caro, geralmente, né? No mínimo uns 3 mil reais. Inclusive, sim, eu montei um time de 3 mil reais para esse cara. Tem muita gente que fala, ah, para entrar no X, para ganhar coisa, não sei o quê. Tem que ser no mínimo 4.500, não sei o quê. Não, gente. Dá para fazer coisa. Lógico que você tem um rendimento menor, dependendo, sim. Mas dá para entrar no X, dependendo, até com 2 mil reais para ganhar 600 por mês. E eu não estou zoando. Não estou zoando nem um pouco. Enfim, vamos lá, família. Vamos lá. Primeiro, eu não dou consultoria. Ah, não, não, não. Vou falar de outra coisa. Não dou consultoria, mas eu dou algumas dicas. Caso você queira alguma consultoria comigo, eu ainda não entrei nesse negócio de fazer consultoria, mas caso você queira fazer uma consultoria comigo, eu posso fazer uma consultoria para você e, por isso, sei lá, 40 reais, né? E eu vou marcar uma hora para você, para sentar e entrar em cá com você e conversar sobre. Mas caso você não queira, assiste esse vídeo, que você já vai ter a noção básica do que fazer. Então, vamos lá, galera. O que você precisa? Vamos olhar aqui. O que você precisa, principalmente, no X? Você precisa de um tanque, né? Você precisa de um tanque. Você precisa de um cara ali para ficar no meio, que ele pode ser um cara para dar dano, mas esse cara do meio, ele geralmente também tem um cara, um pouco de eficiência energética. O que é eficiência energética? Peraí que eu estou solucendo. Eficiência energética é quando o personagem, ele tem alguma forma de gerar energia. Eu vou dar essas soluções agora, gente. Me desculpa. Enfim. E aí, depois desse cara do meio, que geralmente é um misto entre dano e gerar energia, você tem também o seu DPS. O seu DPS, ele vai ficar sempre lá atrás, tá? Você pode tentar pôr ele no meio também, dependendo do que você estiver pegando contra aí, né? Não sei. Mas geralmente o seu DPS fica lá atrás e é o cara que geralmente ele vai consumir energia, mas ele vai dar muito dano, tá? Ele não vai ter nenhuma carta de gerar energia aqui, mas ele vai dar um dano desgramado, né? Então, essa é a composição básica. Bom, na sua planta, o que você pode fazer geralmente? Você geralmente vai focar ou em escudo, ou em recuperar a vida da planta. Eu considero o escudo mais importante do que recuperar a vida, tá? Talvez um misto dos dois seria interessante também. Por quê? Porque o escudo, ele te faz sobreviver com garantia, né? Se você não tiver escudo e tiver a cura, como é que você vai se curar se você vai morrer? Geralmente a besta do cara vai dar um dano absurdo em você. E aí, se você não subir mais de 200 de escudo, a sua planta pode morrer se ele usar 4 cartas, né? Se a besta do cara usar 4 cartas em você. Enfim, vamos falar de vantagem. A planta, ela tem a vantagem contra o peixe e tem desvantagem contra a besta. Eu acho que eu vou falar sobre isso, já que eu comecei a falar, mas eu acho que isso aqui já entraria em outro vídeo até, né? Porque é um teminho um pouco mais cheio de coisinha. O peixe, ele tem vantagem contra a besta e tem desvantagem contra a planta. E a besta, ela é um ótimo DPS para matar a planta, porque ela tem vantagem contra a planta. Porém, a besta apanha para o peixe também, né? Então, vocês veem aí que tem esses poréns. E a minha planta, ela poderia, por exemplo, no lugar desse rabinho de pimenta aqui, esse rabinho de pimenta, ele é bom, ele me dá 50 de escudo, tá? E ele desabilita a carta do cara. Mas eu poderia, por exemplo, ter a cenourinha, né? A cenourinha, ela geraria uma energiazinha a mais ali para mim, juntamente com essa aqui que rouba a energia, né? Então, na sua planta, você geralmente pode ter uma... O ideal para o seu time é duas cartas para gerar energia. Pode estar duas cartas no mesmo personagem ou não, tá? Aqui no meu caso, eu tenho uma na planta e uma no peixe. Bom, a sua planta, o que você vai fazer de principal nela? A melhor coisa na sua planta é sobreviver. Você pode usar a sua planta com cacto aqui também, né? Que ela geralmente é o bicho mais lento e ela ataca por último. E quando ela ataca por último, ela dá um pouco a mais de dano. Mas no lugar do cacto aqui, você pode pegar uma outra coisa aqui que te cure ou uma outra coisa que dê mais escudo do que o cacto, né? Se você quiser uma planta completamente parrudona, né? Eu acho que isso sempre é uma possibilidade, sim. Enfim, a sua planta sempre vai ser o seu tanque, tá? No lugar de planta, eu não lembro quais as classes aí que podem ser no lugar de planta. Eu acho que é réptil, acho que é réptil. Réptil e eu acho que tem outra. Acho que tem outra e eu não lembro qual é. Mas a planta geralmente é o principal porque ela é o que mais tem vida. Lembrando, deixem nos comentários qualquer dúvida de vocês. Se você quiser fazer uma consultoria aí comigo, não sei. Eu tô entrando nesse negócio e agora. Se alguém quiser fazer consultoria comigo, achar interessante que eu falar aqui e quiser montar um time comigo, eu vou cobrar barato porque eu nunca fiz isso na minha vida, né? Então, sei lá. Eu acho que é um meio de ganhar um dinheirinho a mais pra entrar na minha escolinha do Ex-Infinite também. pra fazer mais time pra mim, etc. Enfim, vamos lá. Vamos pro cara do meio, né? A planta. Geralmente a planta é o tanque porque ela tem mais vida. E você vai colocar principalmente cartas que tenham um misto entre escudo e talvez uma geração de energia ali. No carinha do meio, o que você vai fazer? Você pode focar aí... No mínimo, o cara do meio tem que ter uma carta de geração de energia. A sua besta, a besta pode ser o cara do meio, mas aí o seu DPS passa a ser o peixe. Ou você pode usar o peixe de gerador de energia e a besta de DPS, que é o meu caso. Eu vou citar o meu caso, né? Pra não ficar delongando muito o vídeo, pra não falar muita coisa repicada, assim, tudo mais. Eu posso fazer algumas consultorias. Se eu fizer consultoria com alguém, eu posso fazer e gravar. E aí vocês vão saber exatamente o que eu tô pensando junto com o cara pra montar o time dele. Enfim, bora lá. Duas cartinhas de dano. Duas cartinhas de dano e o resto de energia. Pode ser interessante. Você pode usar nesse carinha do meio também mais cartinha de sustento, no caso, ou escudos, né? E geração de energia. Você pode pegar aí um misto. Geralmente, o que as pessoas mais usam é um carinha que dá dano aqui, mais um carinha que também gera energia. O cara do meio precisa gerar energia quase que 90% das vezes. Ele só não vai gerar energia caso a sua planta aqui, sei lá, sua planta tenha duas skills de energia, ou então sua planta tem uma skill de energia e sua besta também tem uma de energia. Mas no time, no mínimo, você tem que ter duas cartas, né? Pra gerar energia. Isso é muito interessante. Ou gerar energia ou roubar do adversário. Tem que ter alguma relação aí de energia e você escolhe a carta pra fazer isso, certo? Bom, o meu peixe. O que que o meu peixe faz aqui? Ele tem duas cartas que dão dano mediano e um escudinho bem mais ou menos também. Mas ele tem o Cuco e a Tail Slap, que são duas cartas com zero de custo. Carta com zero de custo é bem legal de se usar, tá? Porque, pelo menos, elas geralmente dão um pouco de dano ou elas têm uma utilidade bem legal. E aí você vai montar a utilidade que você quiser. O meu faz o quê? O meu tem um negocinho que me dá energia, que é o Tail Slap. E o meu tem o Cuco. O Cuco é bom pra ganhar um buff e um escudo também, tá? Caso o seu peixe... Caso a sua planta morra, o seu peixe tenha que tancar, o Cuco vai ser bom pra tancar ali também. E, além disso, ele buffa o ataque do seu ex. E é muito bom também pra matar algumas plantas, principalmente. Algumas plantas não. Bestas. Enfim. E agora vamos falar do seu DPS, do seu querido DPS. O peixe, como DPS, é geralmente preferido por algumas pessoas. Eu gosto da planta como DPS, porque ela some a... A planta não, a besta como DPS, porque ela some a planta do cara. E eu vou falar pra vocês a composição aqui da minha planta. E eu vou falar pra vocês alguns exemplos de plantas também. Planta de... Planta não besta, gente. Eu tô confundindo bastante. Desculpa. Besta de Imp e Ronin geralmente é uma besta que dá muito dano e recupera a energia. E ela não deixa de ser DPS. Por isso é uma besta tão legal do seu lugar. Você vai burstar a planta do cara e além disso você vai recuperar um pouco da energia que você gastou nesse mesmo round. Isso é muito roubado pra um DPS, tá? E aí, no caso da minha, não tem isso. O que eu fiz? O que eu fiz não? É o time da minha escolinha, né? É o time que eu ganhei da escolinha. É o meu presentinho da escolinha aí pra começar no X. O que a minha besta faz? Ela dá dano. Ela dá muito dano e tudo mais. E é isso. Ela tá aqui pra dar dano e é só isso mesmo. Poucas. Pouquíssimas. Então, como que eu jogo com esse meu time aqui? Eu vou falar aqui as skills da planta da besta primeiro, né? Essa aqui, ela dá mais dano caso a flechinha, ela dá mais dano caso ela esteja no last stand que é aquele... O finalzinho, né? O último suspiro da sua planta. A nutcracker. As duas nutcrackers, né? Cada nut, quando você usa elas combadas com pelo menos duas nuts, você dá um dano de 120% do seu coisinha. Na planta, se você usar duas nuts, você vai dar em cada uma delas 165 de dano, tá? Isso aqui é muito... É um dano muito considerável. Bom, continuemos. Essa aqui, se critar, ela dá um dano muito alto. Ela dá 400 de dano se critar. Essa carta aqui é muito roubada, se critar. E você pode ali querer uma besta com moral alto, mas eu não gosto de depender de uma chance de crítico, já que é uma chance, né? Enfim. Minha besta tá aqui pra matar independente de critar, certo? Então, como que eu jogo com o meu time, né, galera? Jogando aí, você... Vamos supor que você monte um time meio baseado parecido com o meu. Uma plantinha com uma skill de roubar energia e o resto de tancar, né? E um peixe de gerar energia e sobreviver e dar algum daninho razoável ali também. E a minha besta como DPS. Tendo a minha besta como DPS e um peixe mais suporte que não dá tanto dano, você pode ter um peixe suporte que dá mais dano que o meu, sim, tá? Você pode ter. Isso aí daria menos trabalho pra você. Você poderia ter três skills de custo um e uma de custo zero. Seria bom também. Enfim, quando eu geralmente jogo, eu ganho tempo com a minha planta, eu tento manter a minha planta viva o máximo possível. Por quê? Porque quanto mais viva ela ficar, mais trabalho eu dou pro cara de lá, né, geralmente. E além disso, e além disso, a minha besta também, ela vai puxando carta. Minha besta vai puxando carta e quanto mais carta eu tiver no meu DPS, mais interessante a coisa fica. E aí, beleza. Geralmente, galera, no meu segundo, terceiro round, dependendo, eu sumo com a planta do cara com a minha besta. Eu taco todas as cartas da minha besta sem dó. Geralmente, o seu DPS vai ser pra isso, né? Você vai jogar todas as cartas dele ali o mais rápido, na menor quantidade de round possível pra matar o tanque do cara, né? E aí, você pode fazer isso sendo o seu DPS um peixe ou sendo a besta. Eu faço com a besta e a besta mata a planta, etc. É isso que acontece. Bom, no primeiro round, eu posso tentar aqui com a planta roubar uma energia ou então eu só esquivo mesmo e junto energia pra talvez combar a planta do cara no segundo round. Isso aqui é muito importante. Dá muito gosto de fazer, viu? Enfim, a gente matando a planta do cara, geralmente, a nossa planta, se a gente jogar certinho, ela fica viva com um pouco de vida a mais. Um pouquinho de vida, um tantinho que nem adianta tentar jogar com ela. E aí, o que a gente faz? A gente geralmente skip esse round pra ganhar mais energia e além de mais energia como a nossa planta vai morrer, no próximo turno a gente vai ter mais carta do peixe e da besta. Isso aqui vai ser muito bom pra gente. E aí, o meu peixe, ele vai estar como o frontline agora, já que não tem a planta. E às vezes pode ter uma besta ali do cara na frente, se tiver a besta é bom. Se tiver um peixe, a gente tem que jogar com o peixe de qualquer jeito. Então, o nosso peixe, a gente também vai ter que tentar manter ele vivo bastante, tá? Tentando manter o nosso peixe vivo, galera, a gente vai tentar pegar ao máximo um equilíbrio, né, entre escudo e dano nele, né, e também tentar gerar uma energiazinha aí pros próximos rounds, porque a gente, quando sobrar a nossa planta por último, a gente vai precisar de quatro cartas de uma vez pra garantir que a gente vai ganhar e pronto, entendeu? Então, a gente sobrevive aí com o peixe no segundo round, tenta fazer um 2x1, geralmente a gente consegue, sim, sobreviver o nosso peixe e matar o peixe do cara de lá, tá? E aí, se a gente mata o peixe do cara de lá, que é o penúltimo, né, que é o cara do meio, e sobra uma besta de lá, a gente geralmente já ganhou, tá? Agora, se sobrar outro peixe de lá, a gente tem que continuar jogando com o peixe e tentar fazer o nosso peixe dar a maior quantidade de dano possível até o talo, porque se a nossa besta sobrar contra o peixe do cara, aí é problema, aí é um probleminha que ninguém gosta de ter, cara, que é muito chato jogar x1 de besta com o peixe, você joga todas as cartas da besta e mesmo assim você tem muita chance de morrer antes de poder fazer alguma coisa, porque ela tem menos velocidade. Então, é isso, né, resumindo aqui o geral, a gameplay de um time básico desses assim, você ganha tempo com a sua planta, ganha tempo para puxar a carta e juntar a energia do seu DPS e do seu peixe e do seu middle, né, do seu bichinho do meio. Você ganhando tempo, ganhando carta, nos próximos rounds aí você já some com o cara que você escolher bater, né, às vezes você tem um DPS com backdoor, né, você bate direto no cara lá de trás, enfim, você vai usar as skills para garantir, você não precisa usar quatro skills do bicho se o bicho vai morrer com três, né, obviamente, mas você vai usar skill para garantir que quando você atacar com seu DPS você vai matar o cara de lá. Matando o cara de lá com seu DPS você já vai ter uma certa vantagem se você tiver jogado direito com a sua planta. A sua planta vai no mínimo ganhar um turno a mais para você. Você pode usar esse turno tanto para sobreviver mais a sua planta e dar mais trabalho até chegar a hora que você vai entregar a sua planta para ganhar uma energia e uma carta a mais. Fazendo isso, você vai tentar matar o cara do meio dele enquanto você manter o seu cara do meio vivo, né? Se você ganhar e sobrar um 2x1 seu aqui com o seu peixe tendo uma vantagem boa, geralmente você ganha quase que 90% das partidas. Mas isso tudo vai depender da sua gameplay. Eu com esse timezinho aqui eu desci para 800 troféus quando eu comecei a jogar e agora eu estou em 1527 e tem umas duas semanas que eu estou jogando, né? Eu não sei até onde eu vou chegar, eu realmente não sei. Mas é isso, galera. O básico para você montar o seu time e como usar um time assim é um tanque, um gerador de energia e um DPS. Você vai escolher qual vai ser o seu DPS baseado no cara que você quer matar principalmente. Se você quer matar mais... Como é que fala? Se você quer matar mais planta, você usa besta de DPS. Se você quer matar mais besta, você usa peixe de DPS, né? E é basicamente isso, galera. Espero que esse vídeo seja visto por algum de vocês e eu quero falar aqui com vocês que eu estou passando por alguns problemas, né? Algumas dificuldades no quesito da recomendação do YouTube e eu queria pedir aí todo o apoio que vocês puderem dar, tá? Então, vocês deixem like, comentem aí, perguntem, eu tiro alguma dúvida mesmo, sabe? Comenta aí qualquer coisa sobre o vídeo, fala principalmente coisas sobre o vídeo que eu fico muito grato de ver que vocês estão assistindo, fico muito feliz de conversar com vocês aí nos comentários, tá? Lembrando, o meu Discord está aí na descrição se você quiser conversar comigo para fazer alguma consultoria, né? Eu não estou fazendo esse vídeo para fazer propaganda de consultoria minha, até porque eu mesmo falo para vocês, eu não sou o melhor consultor do mundo, eu sou só um cara que está jogando UX e sabe dar algumas dicas para vocês, é só isso, cara, é só isso. Mas eu não vou falar que eu vou dar consultoria de graça, porque se eu falar isso, todo mundo vai chegar querendo consultoria comigo, entendeu? Então, é isso. espero ter ajudado vocês a organizar os pensamentos de vocês na hora de montar um time e o mais importante de tudo, duas gerações de energias, um cara com DPS muito bom e uma planta com... uma planta ou, sei lá, o tanque que você escolher com uma resistência boa, né? Uma probabilidade de sobrevivência bem alta, geralmente baseada em escudo. Bom, é isso. Papai ama vocês, não se esquece de marreta esse botão do like, porque eu estou precisando, comenta aí alguma coisa também e eu acho que é isso. Estou indo de base, fiquem com Deus e até a próxima. Fui.